As cadeiras da Câmara de Vereadores de Rio do Sul serão ocupadas por várias pessoas que estão estreando na política. Um deles é José Guilherme Bittencourt, o Zeca. Olha, eu me sinto muito vitorioso porque eu fiz uma campanha limpa, honesta, correta. Eu não prejudiquei ninguém, não falei mal de ninguém. Então eu me sinto muito vitorioso, com a ajuda somente dos amigos, das pessoas que gostam de mim. Conseguir 912 votos foi maravilhoso. Embora ele ainda não tenha atuado na política, ela faz parte da história da família dele. Meu bisavô, Hermenbergo Pelesetti, foi uma pessoa muito importante para a nossa cidade, que até se naturalizou brasileiro para poder concorrer ao cargo. Posteriormente, meu avô foi duas ou três legislaturas vereador, ajudou muita cidade na época, não se ganhava para ser vereador. E, posteriormente, o Nod Pelesetti, que foi um ícone de Rio do Sul, lembrado até hoje, uma pessoa humana e que deixou muitas saudades para todos nós. Um legado que ele está determinado a honrar. O Nod era um cara fantástico, tanto que eu nunca chamei ele de tio Nod. Nunca, nunca. Eu sempre fui Nod e era na base da brincadeira, da risada. Mas, porque eu também sou assim, eu sou um cara muito sorridente, muito alegre, mas tem que existir um momento da seriedade. E o Nod, quando falava da coisa pública, ele tinha uma seriedade imensa. Isso é uma grande responsabilidade para mim manter esse legado. Jamais quero trair isso também. Até me emociono quando falo dele. Muito da minha vitória eu devo a ele e a minha mãe. Porque quando você fala o nome desses dois camaradas, o olho das pessoas brilha. Brilha até hoje. Com características que parecem estar no DNA da família. Olha, eu sou uma pessoa muito humana. Eu sou uma pessoa sem de encostar nas pessoas, de abraçar as pessoas e de sentir o que as pessoas sentem, realmente as verdadeiras necessidades. Então, eu acho que eu vou ser o cara que vai gostar de ir na associação de moradores, de fomentar, de querer que as associações realmente se unam e fiquem fortes para poder levar as pautas para o executivo. Candidato pelo PP, convidado por Jaime Pasqualini, para concorrer às eleições, Zeca diz que suas decisões serão pautadas no que for melhor para o município dentro dos princípios que ele defende. Isso é algo que eu não vi com o partido, mas desde o momento que me convidaram para ser candidato a vereador, eu disse para o Jaime Pasqualini, Jaime, o seguinte, independente da posição do partido, eu não posso romper com os meus princípios morais. Então, qualquer votação eu vou pensar primeiro no meu caráter e em Deus, que eu devo tudo a Deus, então eu não vou fazer nada que desprestigie essa minha amizade com ele. A intenção é contribuir para o município independente de questões partidárias. O prefeito não era o que estava comigo, mas o seu Manuel é uma pessoa boa, que a gente admira, uma pessoa correta, íntegra. Então, por que eu vou atrapalhar o meu município? Eu tenho que olhar primeiro para o município. Claro que daqui a pouco vai vir uma lei que eu esteja desacordo, como eu te falei, da minha moral e da minha índole, vou votar contra. Mas vou tentar voltar alinhado na maior parte das vezes, mas isto é algo que eu ainda não falei com o partido, mas é a minha posição pessoal. Como engenheiro civil, ele espera trabalhar para estimular mudanças no setor de planejamento do município. Eu entrei com uma bandeira por causa do planejamento de Rio do Sul, que está ficando a desejar. Então, os engenheiros, os arquitetos me deram uma força muito grande para mim entrar e tentar fazer alguma modificação. Então, a gente pensa agora de mudar o plano diretor, de repente nós fazermos um instituto de planejamento, onde vamos contratar pessoas de fora, com capacidade técnica, não que não temos aqui em Rio do Sul, mas pessoas que consigam fazer, de repente, um anel viário, rótulos e prestar atenção só nisso. Porque hoje em dia o setor de planejamento está analisando projetos e não está fazendo o estudo para melhorar a nossa cidade, questão de mobilidade urbana, que é uma coisa que está deixando muito a desejar. Ele quer estar em contato com as associações de moradores e pensa em desenvolver um trabalho que chama de mandado cívico. Mandado cívico, o que acontece? Eu gostaria de pegar 10 pessoas, área de saúde, área de educação, área de esportes, área de infraestrutura, e essas pessoas, essas 10 pessoas me ajudarem a trazer pautas. 10 pessoas com capacidade técnica e, claro, toda a população. Mas tendo esse núcleo, fica muito mais fácil para eu fazer um bom mandato, porque sozinha a gente não chega a lugar nenhum, né? Ele agradece os votos e se compromete a servir os riosulenses. Eu vou ler aqui, para eu não me perder. Honestidade não é virtude. Honestidade é uma obrigação de cada ser humano. Não existe dinheiro público. O Estado, ele não produz riqueza. Quem produz a riqueza somos nós que trabalhamos. Outra coisa, o poder, apenas pelo poder, ele não resolve nada. O poder tem que ser usado para servir aos irmãos. É isso que eu quero dizer para cada um de vocês que votou em mim e os que não votaram também. Eu vou servir vocês. É isso. Obrigado.